Fala Conspiradores, eu sou a Pathy e eu sou a Beta, juntas nós fomos o Pode Conspirar e para o episódio dessa semana a gente trouxe um tema que está em alta por causa do filme do Oppenheimer, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Manhattan e as teorias da conspiração sobre ele. Gente, tudo de bom, é aquele que a gente mais gosta, a gente não, mas eu, Roberto, toda vez que temos essas teorias da conspiração envolvendo projetos científicos, eu já fico, vamos falar um pouquinho, vamos falar, estou empolgada. Antes de gravar aqui, estava falando, hoje a Beta contribui com a parte científica e eu vou contribuir trazendo as doideiras aqui para o episódio. Sim. Bom, antes de começar, vamos para o Conspiradores Comento. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas, e que agora com Conspiradores Comentam. Oi! E mais bem, mais bem, mais bem, antes da novela, Marimar. Oi! Lá vamos nós. Olha aqui o Ivan, o Ivan que comentou aqui com a gente, comentou. Estamos juntos, Beta, também tem o TAG, inclusive estou ansioso para que leiam o meu comentário. Parabéns pelo excelente episódio. Então, bem-vindo ao clube, entendeu, dos TAGs, vou fundar o clube dos TAGs, entendeu? Bem-vindo, para quem não sabe o que é TAG, é Transtorno de Ansiedade Generalizada. Eu sou uma pessoa que tem o TAG, então, para mim, esse comentário foi muito útil. Eu sou sozinha, eu me senti representada aqui, entendeu? Então, mas é, esse episódio, esse daí que a gente falou de TAG, foi o episódio que a gente falou, foi o último? Foi o último, foi do Erratas, né? Foi do Erratas, né? Então, é realmente... Assim, gente, sempre aquilo, né? Se você sente alguma coisa diferente, que não está normal, se você sente angustiado, agoniado, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, porque saúde mental, como a gente já falou aqui, é extremamente importante, tá? Para todos os restos dos setores da sua vida, saúde mental é prioritário. Então, vá atrás disso, porque vai fazer só bem para você. Isso aí, a gente tem o comentário também do Jander Rodrigues, né? Que comentou, trabalho excelente, é divertido ouvir vocês, mas eu queria perguntar, cadê a senhora Tassi? Bom, gente, a gente tem recebido aí algumas perguntas, né? Sobre a Tassi, a Tassi vai voltar, tá? Inclusive, falei com ela nesse final de semana, ela vai voltar. Ela está lá finalizando uns projetos dela, que ela precisava dar uma prioridade antes de voltar, mas em breve teremos Tassi de volta com um episódio especial aí para comemorar a volta dela. Sim, por favor, merece, né? A nossa diva pop, Tassi, vai voltar, entendeu? O que é uma diva pop sem rumores sobre a sua volta? Exato, gente, a gente já falou aqui episódios, muitos episódios que teorias da conspiração foram criadas para fomentar artistas pops, então dá umas voltas aí nas nossas casas aí, que vocês vão ver os nossos episódios, certo? Sobre isso. Eita! A Fran mandou um textão, então vamos lá. Beijo, Fran. Beijo pra você. Oi, meninas, eu já ouvi o termo, mas não tinha conexão com isso, não. Ah, oi, ratas, né? Eu acho que duas teorias são válidas. Uma de promover a banda, a KFC, né? E outra de ser um algoritmo de espionagem, mas o de promover a banda é a que me convence mais, porque eu sou fã de BTS e eles fizeram uma promoção nos MVs, que são clipes, deles e criaram um universo com histórias e tudo, que pra você entender e acompanhar a história, você tem que assistir os MVs e consumir alguns conteúdos. Então, em ratas, pode ter sido uma história fake para promover a banda, igual ao universo de, acho que é Bangtan, não sei falar, do BTS. Inclusive, esse universo do BTS virou até dorama, de tão arrumadinho que é. Caraca, olha só, tá vendo? Olha aí como as bandas criam as coisas pra poder se promover. É muito bem feito, é nesse nível do BTS aí. É porque na época não existia, né, dorama, mas era uma oportunidade aí. Você vê, menina? Quem sabe mais pra frente a gente não faz umas teorias da conspiração envolvendo o BTS. K-pop. Olha, e tem, viu? Eu já vi umas pessoas comentando umas coisas, né, no Instagram, no Facebook, tem teoria da conspiração sobre K-pop. Ai, sabia. Ai, a internet, é pra isso que eu pago a internet, é pra isso. Não, o que existe, existe uma teoria da conspiração sobre. Não, a gente tem um comentário aqui do Mark também, que falou. Hello, pretty ladies, parabéns pelo episódio de hoje. Teoria maluca pra malucos, não acho. Beijos e até a próxima. Para todos nós. Nós somos o público-alvo dessas teorias. Exatamente. É muito louco. É tão pra maluco que a gente tá aqui, né? Mando horas de pesquisa, né, falando sobre isso. É que eu acho que as pessoas não se ligaram ainda. Vocês já imaginaram os nossos históricos de pesquisa? E quem olha de fora, sei lá, tá espionando. Ou assim que seja. O nosso histórico de pesquisa, do como maluco que é. Num dia você tá pesquisando bomba atômica. No outro, o Michael Jackson não morreu. Ai, cara, muito bom. Bom, o próximo comentário da Juliana. E a Juliana falou assim. No começo eu não entendi. Aí o final parecia que tava no começo. Eu vou tomar um zumbi, hein? Um episódio de novo. E o Zé Sofri. Aí, depois ela comentou embaixo assim. Ah, quem criou isso foi o Zé Sofrioli, gente. Ai, eu vou deixar pra passeio de comentar esse. Nossa, gente, não. Pior que foi uma preocupação da gente antes de gravar. A gente falou, meu Deus, essa história é confusa demais. Como é que a gente vai deixar isso de uma forma que dê pra entender? Exato. Mas foi, né? Assim, foi. Na medida do possível, foi. Foi, dentro do possível, mas foi. Ah, então eu quero convidar você que tá ouvindo ou vendo a gente aqui. A se inscrever no nosso canal. Que é o Pode Conspirar lá no YouTube. Se você tá ouvindo a gente pelos streamings. Vai lá no YouTube. Se inscreve no canal. Mesmo que você não assista por lá. Porque isso engaja o canal também, né? Se você tá ouvindo pelas plataformas de streaming. Dê a sua notinha, né? Tem até cinco estrelas pra dar. Coloca aí as nossas cinco estrelas. Pra que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante. Passe a distribuir melhor. Também faça aquela pirâmide maravilhosa. De divulgar para dois amigos. Esses dois amigos divulgam para dois amigos. Que divulgam para outros dois amigos. Pra gente aumentar o nosso universo da conspiração. E você pode também participar lá do nosso Arroba Pode Conspirar no Instagram. Onde a gente posta algumas coisas. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo direct. Então é bem legal. A gente tá bem disposta a ouvir vocês. Então venham e interajam com a gente. Que a gente gosta muito. E o Eza, vamos para as nossas indicações do episódio de hoje. Bom, hoje eu trouxe uma indicação aqui. Que é um mangá. Que se chama Game Pés Descalços. É uma história sobre as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Do ponto de vista de um menino. Que mora ali na cidade e tal. E aí vai contando, né? Todo desenrolar na cidade, na família, enfim. Eu já vou avisando que, assim, é super triste a história. Não tem como ser diferente, né? Até pelo evento ali. Mas é, assim, acho que é uma das melhores obras, né? De mangá, quadrinhos em geral que existem. É super reconhecido. Assim, é uma obra... Você tem as obras clássicas de livros. Essa é uma das obras clássicas de mangás, quadrinhos. Então vale bastante a pena conhecer. Nossa, fiquei com vontade de ler agora. Bom, a minha recomendação... Puxando a sardinha agora para o lado mais científico da coisa. É, do canal do Ciência Todo Dia. O cara é sensacional. Eu gosto muito dele. Ele é muito eloquente e ele tem uma didática incrível para falar sobre assuntos de física. E nessa última semana ele soltou um documentário sobre a reação em cadeia que acontece na bomba nuclear. E o documentário se chama Reação em cadeia, a história da bomba atômica. Então eu recomendo muito. Se você gosta desse tema, eu acho que é importante para você entender alguns contextos. Por exemplo, se você for assistir Oppenheimer, né? Se você assistir antes, você vai entender muitas coisas do que acontece no filme. Então eu recomendo bastante. Não é um documentário curto, tá? Ele tem 50 minutos. Então é bem grande, bem completo. E, cara, é maravilhoso. Só assistam que vocês vão gostar. Beleza. Vamos para o nosso tema, então. Então para dar uma introdução para vocês, hoje a gente vai falar então do Projeto Manhattan, que é a história de como foi criada as bombas atômicas dos Estados Unidos. O nosso pano de fundo aqui começa com a Segunda Guerra Mundial. Lá em 1939, para relembrar, em 1939, Hitler invadiu a Polônia. Então as coisas já estavam começando a mudar bastante de figura ali na Europa. E aí, vários cientistas, inclusive cientistas que eram ali daquela região, daqueles países, ou cientistas poloneses, ou que estavam próximos, começaram a perceber que as coisas iam tomar um rumo um pouco estranho, né? Que não era mais uma boa ideia ficar ali. E eles começaram a sair. Um desses cientistas que eram, né? Se eu não me engano, ou ele era húngaro ou era polonês, não vou lembrar agora exatamente, que era o Leo Sisler. Ele saiu da Europa, então foi morar nos Estados Unidos. E aí ele começou a dividir uma preocupação com outros cientistas, inclusive com Albert Einstein, né? Que acaba aparecendo aqui no contexto da nossa história de hoje também, de uma preocupação que os nazistas começassem a desenvolver bombas nucleares. A gente já falou aqui em vários episódios para vocês, inclusive quando a gente comentou a ida do homem à lua, que os nazistas eles investiam muito em tecnologia. Muito. E eles tinham cientistas, assim, top do mundo. Por pouco eles não chegaram na lua primeiro que os americanos. A gente também já falou isso aqui em outros episódios. E uma das coisas que eles começaram a estudar foi energia atômica. Uma coisa que é curiosa, né? Mais, assim, de curiosidade mesmo, fofocas da história, é que Hitler não acreditava no uso de energia nuclear como uma arma no sentido de bombas atômicas. Ele não era muito adepto dessa ideia. Mas ele queria usar a energia nuclear para os mísseis V2, que a gente já comentou aqui também em outros episódios. Então ele queria usar meio que como combustível para outras máquinas de guerra, não como uma bomba. Mas nada impedir que no meio do caminho eles chegassem nessa conclusão também, né? Porque afinal, como se provou durante a história, era uma ideia muito boa do ponto de vista de armamento. E aí, o Will Seasler, junto com o Albert Einstein, eles escrevem uma carta para o Roosevelt, na época, né? Nos Estados Unidos, explicando essa preocupação deles. Falando, olha, Hitler está ganhando força lá na Europa. A gente está preocupado de que em algum momento eles peguem aí essa pesquisa e resolvam desenvolver uma bomba nuclear. Então a gente também precisa se adiantar por aqui e fazer alguma coisa. Eles mandam essa carta e logo depois começam os conflitos para valer da Segunda Guerra. E isso acende um start nos Estados Unidos que começa o Projeto Manhattan e começa a fazer essas pesquisas. O Projeto Manhattan começa em 1942 oficialmente. Claro que existiram outros comitês antes, mas o esforço mesmo de montar o projeto começa em 1942. Mas só para vocês entenderem como começou essa história e por que eles decidiram olhar para isso. Então, para vocês terem uma dimensão do projeto, né? Eles tinham os escritórios espalhados em diversas partes, mas existia um conjunto habitacional que ficava em Los Álamos, no México. E dentre todos esses espaços, somados juntos, tinham cerca de 130 mil trabalhadores. Então é uma empresa, entre aspas, gigantesca. E o investimento para esse projeto foi cerca, trazendo para hoje em dia, de 26 bilhões de dólares. para vocês terem uma noção. Isso envolvendo dezenas de fábricas, de minas, de laboratórios, e também com tributos que vinham do Canadá e do Reino Unido, por exemplo, né? Então, assim, foi o pico da movimentação, e eu vou dizer assim, bem sutil, só que não, da movimentação científica nos Estados Unidos. E a gente vai ver que dentro dessa história tem muitas pessoas com nomes muito conhecidos. Uma delas é, claro, o Oppenheimer, que faz jus a esse episódio, por isso que a gente trouxe esse episódio para cá, que ele era o líder do projeto em si. Então, coordenar todas essas pessoas, principalmente com o mito científico, era a função dele. Mas, pessoas como, por exemplo, a gente tem a pessoa do Kellogg's, que ele também está aqui, apesar de ser o do serial, os antepassados dele também participavam de vias científicas. Como a parte bem disse, a gente tem a apresentação do nosso grande mestre Albert Einstein. As universidades, as grandes universidades, todas elas dos Estados Unidos, faziam parte do comitê, porque foi uma grande movimentação científica na época. Então, todos os pré-estudos entram aqui nesse sentido. E, assim, vocês, não sei se vocês lembram, que a gente já falou aqui de alguns episódios para trás, que depois da guerra, muitos dos cientistas, muitos não, mas alguns dos cientistas nazistas, vieram para os Estados Unidos para poder trabalhar em outros projetos. Então, o Manhattan, o projeto Manhattan, para a gente aqui da teoria da conspiração, ele é um dos grandes cabeças, e é o grande cabeça das teorias da conspiração, que ele vai levar à ramificação dos outros grandes projetos. E vamos lembrar que o projeto Manhattan, ele foi uma teoria da conspiração que se provou que não foi teoria da conspiração, certo? Assim como outros grandes projetos, como, por exemplo, MK Ultra, e outros projetos que ainda vão ser descobertos, mais para frente, a gente tem vários outros dentro do nosso canal, que a gente já falou, a gente já falou do projeto HAARP, e assim por diante, mas todos esses projetos começaram a partir do projeto Manhattan. Lá nos Los Alamos, no Novo Médico, era também conhecida como o Citine ou a Colina, que era o laboratório nacional que centralizava todos os tributos do projeto Manhattan, e contava com cerca de 300 cientistas. 300 cientistas colocados num lugar só para trabalhar num único projeto. Isso é gigantesco. E dentre esses cérebros, muitos deles já vieram da Alemanha fugindo, quando perceberam que Hitler estava começando a alastrar o seu poder. e isso no decorrer de uma década, tá certo? E por grande parte deles também por serem de origem judaica. Dentre eles, dentre esses cientistas, a gente tem o Albert Einstein, a gente tem o Hans Beth, a gente tem o Enrico Fermi, a gente tem o Eugênio Wiger, a gente tem o John von Neumann, Eduard Teller. Então, gente, era uma coisa assim, imagina, eu fico imaginando, né, dentre esses 300 cientistas ali, qual o nível de QI que tinha os álamos. Eu fico imaginando, e é uma coisa que me aquece, assim, o coração, porque eu sei que é uma coisa ruim, tá? A gente tá falando de uma arma de destruição em massa, que a gente tá vivendo até hoje as consequências dessa destruição em massa. Mas depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, assim, imagina conseguir reunir as maiores cabeças do mundo pra poder combater, combater bem traços, poder combater uma coisa, uma ameaça global. É... É o supra-sumo do supra-sumo da inteligência, assim. Né? Eu fico até emocionada na hora de falar, porque, cara, são pessoas que a gente cita até hoje, que a gente tem como referência científica até hoje. E... E... Pensar que uma coisa tão grandiosa quanto a fissão nuclear ser descoberta, daqui a pouco eu falo mais sobre ela, trazer tantas coisas negativas quanto ela podia ter trazido de positiva, também vou falar daqui a pouquinho, é... É um choque. É um sentimento muito ambíguo. É isso, é só um desabafo mesmo, aí vamos começar. Vamos... Não, é... E o nome do projeto ficou Projeto Manhattan, porque como a Beta comentou aí, tinha pontos praticamente nos Estados Unidos inteiros, porque um projeto desse você não constrói com um só lugar, né? Você precisa de escritórios pra influência política, escritórios da parte burocrática da coisa, e Los Alamos era ali a operação do negócio, onde tudo acontecia, né? Mas o primeiro escritório foi em Manhattan, então por isso que ficou o Projeto Manhattan. Mas tinha em outros lugares também, tinha em Chicago, no Tennessee, tinha em outros lugares, e Los Alamos era ali o principal. E é curioso falar, porque eles montaram como se fosse uma cidade ali mesmo, né? Como a Beta comentou, todo mundo morava ali, e até uma curiosidade é que as pessoas, elas não tinham o endereço delas divulgados, então todo mundo que morava ali recebia correspondência numa mesma caixa postal, com um número, né? Pra todo mundo, porque você não podia ficar divulgando o que tava acontecendo ali, né? E até pras pessoas da cidade e do entorno, que eram lugares ali mais rurais, né? Basicamente com fazendas, tal, gerou muito questionamento da época do que estava acontecendo em Los Alamos. Se você pega matérias da época, vários jornalistas tentaram ali, né? especular sobre o que seria toda aquela movimentação, aquelas pessoas ali, né? Mas lógico que tudo era mantido no mais sigilo, né? Absoluto. Então quem morava lá praticamente só circulava dentro de Los Alamos e não podia divulgar nada do que tava acontecendo. Cara, eu imagino o tamanho da pressão que as pessoas não sofriam por trabalhar ali. Sim, e não só eles, mas os familiares também, né? porque todo mundo tinha que morar junto ali, né? As crianças envolvidas. E eu digo isso com outros pesos, assim, porque, por exemplo, a gente tá falando aqui, né, tipo, uma coisa que é... não é algo que você vá trabalhar no seu dia a dia, sabe? Não é uma coisa comum, porque a gente tá falando de fissão nuclear, a gente tá falando de urânio, de urânio radioativo, entendeu? que tem ali um certo perigo eminente toda hora e todo mundo, a grande parte eram cientistas ali agrupados, trabalhando naquele distrito, naquela região, em Los Alamos, enfim, em todos os escritórios espalhados e principalmente quem tava perto ali do setor científico que ficava perto da parte experimental, aquele temor eminente de que qualquer coisa poderia acontecer, sabe? De que qualquer acidente poderia acontecer, isso é porque não divulgaram os acidentes que aconteceram, né? Aconvenhamos que como era uma coisa que era realmente teste, as pessoas estavam fazendo teste, estavam estudando como fariam as coisas, então assim, a probabilidade de ter acontecido alguma coisa e não terem divulgado é gigantesca, que aconvenhamos, né? Com certeza. Enfim, né? Então a gente tá falando assim, de uma proposta, nessa proposta desse grande projeto, a gente tem como cabeça, como bem a gente já falou, o Oppenheimer, o Oppenheimer, ele foi a pessoa escolhida, depois que vocês verem o documentário que eu sugeri aqui, que é a reação em cadeia, vocês vão ver que o Oppenheimer, por incrível que pareça, não foi a primeira opção, tá? porque o cientista que era a primeira opção não estava disponível no momento. E aí, ofereceram o cargo pra ele, ele falou, ah, acho que eu topo, hein? E foi, e ele topou, porque ele, dentro da cadeia alimentar, da cadeia alimentar, da cadeia de hierarquia dentro da comunidade científica, ele era uma pessoa mediana, então ele não foi a primeira pessoa a ser cotada. Mas como ele estava disponível e a urgência era grande, né, ele acabou entrando no projeto. Ele estava open to work no LinkedIn, tá claro? É isso, ele estava open to work no LinkedIn, exatamente, ele estava disposto a trabalhar, exatamente. Bom, eu vou contar um pouquinho assim, do como funciona a opção nuclear pra vocês poderem entender, né? Então, a opção nuclear é considerada, entre aspas, uma energia limpa, e como é que funciona essa energia, né? Como é que essa energia lá é produzida? Bom, essa energia ela é produzida da seguinte maneira, você pega um urânio 235, e esse urânio 235, ele pode ser bombardeado com um nêutron, então se você lembra lá da escola, não sei se você vai lembrar, tá? Da escola, o núcleo do nosso átomo, ele é composto por prótons e nêutrons, e em volta dele fica ali uma nuvem eletrônica com elétrons. Então, eu vou lá e bombardeio o núcleo com elétron, na hora que eu bombardeio o núcleo com elétron, o de urânio em específico, ele consegue se desintegrar em outros dois elementos, olha só, eu bombardeio, ele desintegra em dois elementos, e aí nisso eu gero uma energia por causa dessa desintegração. Quando eu gero esses dois elementos, eu gero a energia, eu gero mais dois nêutrons, aí esses dois nêutrons que já estão em movimento por causa dessa explosão, bombardeiam outros dois núcleos, e assim por diante a gente vai gerando uma reação em cadeia que gera uma quantidade de energia surreal, certo? Então, isso, de uma maneira bem resumida, é a fissão nuclear. E a responsabilidade do Robert Oppenheimer, que fazia parte da Universidade da Califórmula de Beckley, foi trabalhar e otimizar esse tipo de protótipo. Tanto que depois eu peço para a parte colocar para vocês que eles fizeram uma grande reunião entre os grandes físicos experimentais na época, envolvendo a Universidade de Beckley e outras grandes universidades, e desenharam como seria possível diferentes métodos de montagem de bomba a fissão nuclear exploradas em uma conferência que aconteceu em 1942. E eu imagino que na época falar que tentar controlar uma energia, que é uma energia que a gente visivelmente a gente não consiga controlar, foi uma uma tensão gigantesca para tentar explicar, porque não é só o comitê científico que precisa validar isso, mas eu imagino como foi para explicar para outras pessoas leigas de comissões políticas, de comissões, enfim, trabalhistas, porque você tinha trabalhadores naquela região, do como funcionaria essa montagem e de como passar esse dado para as pessoas falando assim, olha, a gente consegue montar a bomba da seguinte maneira, mas para isso funcionar a gente precisa de urânio, precisa de chumbo, a gente precisa montar a bomba de uma maneira esférica, isso tudo vocês vão conferir lá ou no Oppenheimer ou aqui na reação em cadeia que eu sugerei para vocês, e atenção para poder passar isso para as outras pessoas que não fossem do ramo científico, nossa, devia ser gigantesca. E claro, dali já começam as especulações, porque, por exemplo, o Oppenheimer em sua época, ele já tinha uma via política muito forte, se você procurar sobre o Oppenheimer em si, você vai ver que o Oppenheimer ele era considerado por exemplo um comunista, porque ele participava de reuniões de clubes comunistas, e é isso que diz nas bibliografias que a gente procura por aí. Então, as suspeitas de que o Oppenheimer, por exemplo, poderia estar trabalhando também para outros países que fossem comunistas, por exemplo, a própria Rússia em si, que naquela época já dava suas caras aí de suas vias políticas, gerava uma desconfiança do Oppenheimer gigantesca, por mais que ele trabalhasse para os próprios Estados Unidos. Tinha essa desconfiança do Oppenheimer e de fato ele teve um envolvimento bem próximo com o Partido Comunista quando ele era mais jovem, ele inclusive teve um relacionamento bastante longo também com uma mulher que notoriamente também era do Partido Comunista, ele chegou a doar dinheiro para alguns sindicatos na época como sindicatos de professores o que também era visto como uma prática comunista e assim né gente nessa época aí na Segunda Guerra começou uma verdadeira caça a esse tipo de orientação política tinha uma verdadeira caça comunistas isso ficou ainda pior na Guerra Fria mas já tinha começado na época da Segunda Guerra exato e apesar dos Estados Unidos depois terem se aliado com a União Soviética mais além para o final da Segunda Guerra era meio confiando desconfiando sabe eles queriam a União Soviética porque eles precisavam do poder militar deles assim como a União Soviética também precisava dos Estados Unidos mas logicamente ninguém queria que esse tipo de segredo de guerra vazasse os dois queriam ser os primeiros a utilizar a energia nuclear como uma arma e na gestão do Oppenheimer aconteceram e foi constatado alguns eventos de espionagem em Los Alamos então tinha alguns cientistas que mais tarde ficou comprovado que eles eram mesmo infiltrados então eles estavam lá em Los Alamos com um trabalho duplo repassando a informação para a União Soviética e uma das coisas que sempre ficou uma desconfiança era se o Oppenheimer não sabia se ele foi enganado assim como todas as outras pessoas até porque esse ponto de justiça a gente tem que dar para ele na função dele não estava essa de aprovação de pessoal então tinha outras pessoas que faziam essa checagem de vida pregressa não era exatamente ele que fazia esse trabalho mas sempre ficou uma desconfiança se ele não facilitou isso de alguma forma e teve um evento que ficou foi uma das coisas que abalou muito a confiança nele foi que uma vez ele falou que ele ia que ele ia fazer uma viagem se eu não me engano para Michigan Michigan ou Chicago não me lembro agora mas que ele ia fazer essa viagem porque ele enfim precisava conversar com alguns outros cientistas lá em relação ao projeto mas na verdade ele já ele era seguido assim como todos os outros grandes cientistas aí à frente desse projeto eles eram seguidos naturalmente até para combater espionagem e viram que ele tinha ido na verdade para a casa dessa antiga namorada dele e aí a gente precisa falar sobre isso na época ele já era casado com uma outra pessoa e aí a justificativa que ele deu é que ele não falou verdadeiramente para onde ia porque enfim ele era casado ninguém podia saber que ele estava indo lá para a casa da antiga namorada dele mas o curioso é que alguns meses depois dessa visita do Oppenheimer essa mulher também foi morta e aí supostamente foi um suicídio ela foi encontrada numa banheira ela era psiquiatra então ela tinha acesso a alguns remédios e constataram que realmente ela tinha tomado alguns remédios bem fortes para tratamento de esquizofrenia e tal e que ela deitou nessa banheira com água mas aí também ficou essa desconfiança será que ela realmente se matou ou né acabaram com ela por conta dessa desconfiança do Oppenheimer ter passado alguma informação né então a relação dele com o governo americano não era muito tranquila e isso no final prejudicou muito a carreira dele porque ficou sempre essa dúvida se ele era um espião que trabalhava tanto para a União Soviética como nos Estados Unidos ou não né se ele foi só injustiçado mesmo é a gente nunca vai saber para falar a verdade né é nunca conseguiram provar nada além desse desse elo dele do passado nunca conseguiram provar nada que ele realmente tenha passado informação bom mas então vocês vocês entendem que é assim já existia lá no começo de 900 914 ali 900 910 né década de 10 já já começava essa corrida essa corrida armamentista de armas nucleares mesmo então eram discussões físicas das pessoas discutindo se era possível criar essas armas nucleares e eu não sei se você se ficar claro para todo mundo entender que é os Estados Unidos estavam com medo de que a Alemanha produzisse por si só a bomba né e foi através da carta que a Pathy falou no começo que deu o start nessa nessa reviravolta dos Estados Unidos né de investir o dinheiro mesmo para que as pessoas participassem do projeto então ter essas esses essa via de mão dupla né esse caráter duplo dos cientistas foi primeiro que eu eu acredito que na época né você ser declarado um traidor de pátria é gigantesco mas se coloca no lugar por exemplo de uma pessoa que está fazendo ali o serviço duplo né que eu fico imaginando que naquela época principalmente as pessoas que vinham da Alemanha para os Estados Unidos e participavam desses projetos e trabalhavam como agentes duplos como eles não eram oprimidos lá na Alemanha fazendo família de refém né porque isso sempre jogar na internet aí no YouTube da vida você vai ver que tem alguns vídeos de pessoas falando sobre né que o pai foi oprimido que a mãe foi oprimida a ser esse agente duplo da Alemanha para poder ajudar na Segunda Guerra Mundial então foi um é é uma coisa tão maluca num ponto humanitário porque é um perigo para todo mundo como eu já disse para vocês é um perigo para quem estava trabalhando lá era um perigo que trabalhava quem fazia um trabalho duplo porque era considerada uma pessoa extremamente perigosa uma pessoa que era traidora da pátria que nem a pátria nem era deles mas por estar trabalhando nos Estados Unidos era considerada como traidor de pátria e aí você tinha também essa família que estava sendo ameaçada lá na Alemanha enfim é tão pesado que eu não tenho muita camada sabe de consequências de causas que chega até dando um bol na minha cabeça um dos pontos principais do projeto Manhattan que vocês já devem ter ouvido falar foi o teste com a primeira das grandes bombas que foi baseada de Trinity né e esse teste foi realizado lá em Los Alamos no Novo México no dia 16 de julho de 45 e quando eles foram testar essa bomba depois de tudo isso né de denunciarem quem estava de mão dupla ali aquele agente duplo de conseguirem montar a bomba do jeito que tinha que ser montado né que eles imaginavam que iam ter um controle maior é pessoas foram assistir então pessoas que moravam ali perto as familiares foram assistir a bomba o próprio Oppenheimer foi foi a pessoa que que tava ali pra ver o que ia acontecer a gravação da bomba tá aí pra todo mundo ver se você jogar no YouTube você vai encontrar da a explosão de Trinity e quando essa bomba explodiu foi um grande choque pra todo mundo porque algumas pessoas riram da situação outras pessoas choravam copiosamente e das restantes segundo relatos ficaram em silêncio e uma das pessoas que ficaram em silêncio foi a própria Oppenheimer porque na hora que ele viu que tinha dado certo ele caiu em si e percebeu que o mundo tinha mudado a partir daquele momento e a gente tá vivendo essa mudança de mundo até hoje o que que é essa mudança de mundo até hoje é uma mudança de que hoje é extremamente perigoso nosso aqui dia a dia em países diferentes a gente tá falando de enriquecimento de urânio a gente tá falando de pessoas que possuem plutônio a gente tá falando de bombas de hidrogênio porque a a em si contida pela bomba ela foi se transformando durante os anos e essa corrida silenciosa armamentista de lá até então gera grandes tensões políticas vira e mexe sai no jornal sai nos noticiários que ai comitê de urânio sei lá da Europa está preocupado porque algum país ou asiático ou árabe tá tentando enriquecer urânio de alguma maneira também e fica nessa tensão inclusive há pouco tempo atrás aí de alguns noticiários também surgiu também alguma notícia falando de algum presidente que se eu não me engano acho que foi da China falando pros Estados Unidos que eles tinham sim força nuclear e que eles não estavam gostando da postura dos Estados Unidos em relação aos Estados Unidos ficar tentando controlar o que a China faz com urânio enriquecido ou não e isso causou uma tensão gigantesca e ficou durante umas semanas mas agora deu uma amenizada então vira e mexe a gente tem alguma notícia falando de alguém bem entre linhas assim ameaçando com armamento nuclear e a gente vai viver essa era até quando não sabemos até que a gente viva uma guerra nuclear imensa e acabe com tudo que é o grande medo que a grande maioria das pessoas tem talvez ou chegue um ponto de que a humanidade fique civilizada ao ponto de usar esse enriquecimento e essa energia nuclear só para produzir energia limpa para toda população que não tem acesso a energia não sabemos também nossos filhos verão isso também não sei eu acho que na minha visão isso aí vai perdurar durante ainda gerações e gerações para a gente ter alguma resposta também acho e bom essa bomba a trindade ela como a Berta falou foi em julho de 45 e aí em agosto de 45 vem a grande oportunidade dos Estados Unidos de testarem isso num cenário real para relembrar lá em agosto de 45 a gente já estava no fim da guerra só que o Japão não se rendia então já tinha rolado uma conferência que vários países ali do eixo participaram em conjunto com o Japão foi apresentado um documento nessa conferência que foi bastante claro olha ou vocês se rendem ou a gente vai usar uma força de destruição contra vocês o Japão não se rendeu e aí com isso surgiu a oportunidade de testar a bomba toda e aqui eu digo teste gente porque era claramente isso um teste ninguém sabia direito como isso ia se comportar num cenário real tem comprovérsia sobre isso é até uma das teorias da conspiração que a gente vai falar lá na frente mas em tese não se tinha clareza de que ia ser aquele nível do que aconteceu e aí eles começaram a estudar localidades então surgiu o palpite de fazer na cidade de Kokura e essa cidade era porque era um distrito industrial do Japão e que eles produziam muita munição lá então a ideia era destruir essas fábricas de munição para conseguir fazer o Japão sair da guerra uma das cidades que chegou a ser cogitada foi Kyoto também chegou a ser uma das possibilidades porque Kyoto era um dos maiores centros comerciais e tinha mais gente também em Kyoto surgiu a cidade de Nagasaki e aí Nagasaki ela foi até escolhida por um motivo meio macabro ela substituiu Kyoto porque ela era cercada por montanhas então isso ia trazer uma concentração maior da radiação e ia dar para ver melhor como ia se comportar e aí Hiroshima ela acabou sendo escolhida muito por questões de clima para o dia que estava previsto para aquela bomba porque não podia ser um lugar onde Hiroshima acabou entrando pelo clima porque era preciso ser um dia de tempo aberto porque se fosse uma cidade que estivesse ventando muito isso ia espalhar demais a radiação e de novo não ia ter o efeito concentrado que eles queriam que tivesse e aí enfim a história todo mundo sabe como aconteceu foi lançado primeiro a bomba de Hiroshima que ficou conhecida como Little Boy que era uma bomba de menor intensidade então mesmo sendo de menor intensidade teve uma consequência devastadora para eles muitas pessoas morreram praticamente assim não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver algum vídeo algo do gênero simulando a destruição de uma bomba atômica mas é como se tudo desaparecesse em segundos tudo que tivesse num raio ali próximo desaparece aliás você olhar para uma explosão atômica já te causa cegueira olhar diretamente então além dos efeitos tardios que é o que a gente sabe depois causou uma destruição imensa e mesmo com a bomba de Hiroshima o Japão não se rendeu e aí o que eles fizeram lançaram a bomba de Nagasaki que ficou chamada de Fat Man porque ela era muito mais poderosa do que a primeira e o mais curioso de falar aqui e que isso eu também não sabia aprendi pesquisando aqui para o podcast eu não lembrava o Japão não se rendeu por conta do lançamento das bombas atômicas o Japão só se rendeu na segunda guerra porque a União Soviética conseguiu invadir a região da Manchúria então eles perderam várias regiões que eles tinham conquistado por lá mas a intenção deles não era se render mesmo com o lançamento das bombas atômicas então se eles não tivessem se rendido provavelmente a gente teria mais lançamentos do que os dois que aconteceram mas não foi por conta disso que eles resolveram se render então tanto o lançamento da bomba de Nagasaki quanto de Hiroshima foram verdadeiros experimentos de como ia se comportar uma coisa a gente precisa falar que não era claro para a população dos Estados Unidos o que realmente tinha acontecido ali porque se você olhar as notícias da época todo mundo sabia que tinha acontecido sim o lançamento de bomba mas a imprensa segurou por muito tempo inclusive o governo confiscou alguns vídeos que foram feitos da época de Hiroshima de Nagasaki dos efeitos que a explosão causou esses vídeos eles foram mantidos em sigilo por muitos e muitos anos eles só foram liberados uns 20 anos depois então para o grande público para as pessoas do dia a dia não era sabido dos efeitos reais de uma bomba atômica e principalmente de todo o mal que ia causar dali para frente então vamos falar um pouquinho sobre o que eram esses experimentos na Alemanha e tudo mais na bomba atômica e por que tinha todo esse temor do que se a Alemanha se tornasse a potência nuclear que ela poderia se tornar inclusive a gente tem um episódio falando sobre se a Alemanha tivesse ganhado então se você não viu ainda dá tempo de você ver e ouvir procura aí na nossa playlist bom na Alemanha lá em 1962 já tinha já uma equipe fazendo testes com fissão nuclear liderados inclusive pelo nosso querido Heisenberg que é um cientista fenomenal que foi pioneiro de mecânica cântica e ganhador de Nobel inclusive em 32 tá o projeto de Heisenberg e de seus colegas lá eram amarrar 664 cubos de urânio cubos mesmo de urânio de 5 centímetros a cabos suspensos e submergí-los em água pesada né a água pesada pra quem não lembra é uma água que tem oxigênio deutério e além de uns isótopos de hidrogênio que tem o dobro da massa de um hidrogênio comum né que são esses isótopos de deutério é a ideia que ao mergulhar esses cubos a reação começaria e se tornaria uma explosão né do tamanho de uma explosão nuclear essa é a ideia mas por fim o experimento não funcionou mas apesar de não ter funcionado a ideia de montar esse cabo com esses cubos chegou aos ouvidos dos Estados Unidos e fomentou ainda mais essa corrida armamentista daí tem um pesquisador chamado Timothy Keff que é um pesquisador na Universidade de Maryland nos Estados Unidos né ele tentou rastrear esses cubos do Heisenberg e não não conseguiu rastrear até esse momento mas ele falou que para que aquele experimento funcionasse 50% a mais de urânio e de água pesada seria necessário para que aquela explosão funcionasse então assim naquela época eles já tinham deduzido que se Heisenberg realmente tivesse feito as contas certas a reação e a explosão seria realidade quando isso aconteceu né Heisenberg não prosseguiu com o o estudo e parece que o estudo ficou meio estagnado depois desse fracasso só que lá em 1945 quando os Estados Unidos ganhou né da Alemanha eles começaram a coletar e confiscar muitos relatórios né sobre esses centros científicos no qual em um deles o Heisenberg atuava e foi assim que as trapas americanas chegaram nesse laboratório do Heisenberg que foi na cidade de Hegelock no sul da Alemanha e mais de 600 cubos de urânio foram aprendidos e enviados para os Estados Unidos e a ideia mais engraçada é que depois de terem sido enviados esses cubos para os Estados Unidos que primeiro deveria ter sido uma tensão gigantesca porque era um avião com 600 cubos de 5 centímetros de lado indo de um oceano passando por um oceano que você nem quer nem imaginar os cubos até hoje não se sabem aonde foram parar estão para dentro dos cubos ninguém sabe desapareceu aí tem gente que fala que assim os cubos foram utilizados para fazer os armamentos depois disso foram utilizados para fazer foram distribuídos pelas universidades para fazer experimentos só que isso não se tem registro sabe-se que os cubos saíram da Alemanha os cubos todos saíram da Alemanha e foram para os Estados Unidos mas até hoje não sabem aonde estão esses cubos e isso é de assustar não é? caramba pois é não é uma coisa que dá para perder assim né então não é uma chave que você esquece não é são cubos de urânio são mais de 600 então assim está perdido está estocado usaram a gente não sabe bom vamos passar para as teorias da conspiração sim por favor pode começar bom gente existem as mais diversas teorias da conspiração envolvendo o projeto Manhattan peguei aqui as que as que são mais repetidas tem mais material mas uma das teorias que eu achei bastante interessante e que inclusive a gente vai ter um episódio para falar sobre isso está na nossa listinha aqui porque ela é muito maior do que o que a gente vai falar hoje mas a teoria da conspiração sobre flúor ser algo que faz mal e que é utilizado para controle mental vem do projeto Manhattan da onde essa teoria surge a primeira produção comercial de flúor realmente foi para o projeto Manhattan para o projeto Manhattan aconteceu mesmo essa produção porque a partir do flúor você consegue obter uma substância que é o hexafluoreto de urânio que é utilizado para a separação dos isótopos do urânio então assim de fato teve uma produção de flúor voltada para o projeto Manhattan e aí a teoria da conspiração começa porque como eu comentei lá com vocês no começo do episódio a região de Los Alamos tem várias fazendas ali próximas tem pessoas morando ali e tal e é uma região mais rural alguns fazendeiros da região começaram a relatar que os cavalos estavam ficando com os músculos todos rígidos morrendo tinham várias plantações de pêssego ali na região e aí eles relatam que tanto os fazendeiros como as pessoas que compravam e comiam os pêssegos estavam passando mal e aí supostamente nesses levantamentos da época ficou constatado que o que estava causando todo esse todo esse mal estar tanto dos cavalos quanto das pessoas era o flúor que estava sendo produzido para o projeto Manhattan o flúor tem alguns estudos que falam que altas concentrações de flúor realmente causam enrijecimento causam problemas neurológicos mas isso em concentrações bem mais altas a água naturalmente tem flúor mas hoje o que se faz é colocar artificialmente para enfim proteger a gente de cáris tem a quantidade recomendada de flúor mas teóricos da conspiração dizem que a partir do projeto Manhattan que a partir dessa produção comercial de flúor que já se demonstrou que desde aquela época fazia mal o objetivo é realmente envenenar a população e que o flúor supostamente ficaria armazenado ele ficaria armazenado na nossa glândula pineal e isso faria com que a gente ficasse mais suscetível a obedecer comandos e pessoas mais pacíficas então pessoas mais fáceis de serem manipuladas tem toda uma outra teoria do flúor que a gente vai falar no episódio mas enfim para hoje esse era o relevante aqui de trazer a ligação com o projeto Manhattan mas começa daí gente eu não sabia disso isso aqui é ouro o negócio do flúor na água merece um episódio só para ele não tem como ser diferente e gente o flúor está em todo lugar tudo é um veneno desde que depende da dose pode ser cura ou veneno depende da dose você pode matar alguém com água depende da quantidade então eu estava lendo esses dias uma uma enquete uma enquete não oh meu Deus manchete oh meu Deus manchete oh não está difícil hoje eu estava lendo uma manchete de um menino que ele bebeu tanta água que ele entrou em coma ele bebeu ele bebeu cerca assim mais ou menos de 6 litros de água em 2 horas uma criança acho que deveria ter uns 12 13 anos gente mas para que não sei ele bebeu e ele desidratou não é que ele desidratou ele tirou todos os metais dele porque todo mundo não sei se vocês sabem mas a gente toma água mineral para repor os minerais que a gente perde quando a gente vai no banheiro na saliva enfim em outros lugares no suor que a gente perde também mineral e quando você bebe muita água água em excesso você acaba tirando esses metais do seu corpo e ele entrou em coma por causa disso gente chocada pois é então assim tomem água é importante tomar quantidade de água segundo o seu peso é verdade isso é verdade mas não tudo de uma vez meu Deus do céu não faz isso porque é perigosíssimo por favor nossa segunda teoria da conspiração envolve a menígenas como não podia deixar de ser estava faltando nesse episódio aparecer algo relacionado a menígenas não mas peraí quando quando que vai aparecer dos nazistas indo para a terra oca qual que é a parte agora não essa teoria é fantástica gente a gente tem um episódio sobre nazistas nazistas no centro da terra vejam esse episódio vale muito a pena é entretenimento puro bom gente tem uma teoria de que a partir do momento que os humanos começaram a atuar com a energia nuclear isso teria chamado a atenção de extraterrestres tem toda uma toda uma teoria da conspiração que já existe que tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha tiveram alguns insights de tecnologia da segunda guerra porque tiveram contato com extraterrestres isso é uma outra teoria e a parte mas enfim principalmente na Alemanha tem várias teorias dessas mas aqui a teoria diz que a partir do momento que os humanos começaram a dominar a energia nuclear isso começou a chamar a atenção de avenígenas porque dois motivos um que isso pode ter gerado um certo temor do que poderia ser feito com a energia nuclear que era algo já conhecido dessas espécies avenígenas já há muito tempo que pra gente era uma novidade então eles já sabiam o que poderia causar se a gente continuasse fazendo isso então nessa linha mais pacífica e tem uma segunda linha da teoria da conspiração que diz que a intenção não era bem essa mas que eles queriam entender o que estava acontecendo até pra ver se era um povo que ainda era possível dominar ou não e aí essa teoria da conspiração ela é fomentada principalmente pelos eventos extraterrestres que começaram a acontecer depois se vocês lembrarem de Roswell por exemplo que é de 1947 acontece no Novo México que é a mesma região de Los Alamos e tem vários relatos da época de luzes aeronaves que as pessoas viam e não conseguiam identificar tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos tem várias histórias dessas então as pessoas começaram a estabelecer uma relação entre alienígenas e energia nuclear é você está pensando aqui será que essa correlação por estar perto será que não seria esse negócio do flúor também olha só vamos juntar as três não vai fala pode ser pode ser teste também você está perto de uma base militar tem teste tem explosão explosão gera luz tem teste de aeronave então pode ser mesmo poderia ter realmente uma contaminação na água mas uma contaminação na água não de flúor mas de outra coisa decorrente da fabricação das bombas que faziam com que as pessoas alucinassem sim podia é bem provável que isso que tem alguma relação sim que as pessoas tenham visto coisas mesmo eu nunca tinha parado para pensar que era tão próximo sabe de data é é muito próximo são dois anos depois vem o incidente de Roswell então aí as pessoas começaram a fazer essa relação tem uma terceira teoria que essa eu acho fantástica porque é o supra sumo da viagem total mas que os Estados Unidos conseguiram desenvolver a bomba atômica com cálculos com informações que eles conseguiram em viagens por universos paralelos e aí isso tem ligação com uma outra teoria da conspiração que a gente já falou aqui que é o projeto Filadélfia a gente tem todo o episódio do projeto Filadélfia que vocês podem ver lá mas basicamente era um projeto ligado ao projeto Manhattan que tinha o objetivo de testar a viagem no tempo teletransporte de acordo com essa teoria as pessoas que participaram desse projeto Filadélfia foram aí para universos paralelos foram para uma outra dimensão onde eles conseguiram trazer esse conhecimento para criar a bomba atômica do projeto Manhattan e que não o suficiente isso também teria chamado a atenção dos alienígenas porque alienígenas também fazem viagens no tempo e entre universos paralelos por algum motivo que não fica claro na teoria se alguém sabe essa explicação eu não consegui encontrar nas profundezas dos fóruns aqui que eu entrei mas talvez tenha uma camada mais embaixo nem tem explicação mas que a energia nuclear de certa forma interfere com isso e se ela for usada de uma forma irresponsável ela pode matar as pessoas que nessas viagens aí então isso também gerou uma preocupação alienígena e por isso que eles começaram a vir para o planeta Terra para entender o que a gente ia fazer com esse conhecimento que conseguiu com eles caramba onde estava ETB Lu nessa época para avisar estava ocupado estava ocupado assistindo a Hebe assistindo a Hebe estava assistindo a Hebe maravilhoso não vi o que estava acontecendo caramba você sabe qual que é a ponte agora começando a viajar qual que é a ponte entre a bomba atômica e a criação da NASA a criação da NASA de quando que é não sei pode ter pode acho que tem deve ter 58 olha 58 a NASA foi criada em 58 porque sabe o que eu fico pensando o que que levou a montar a NASA não foi só a corrida do Homem da Lua porque a NASA não existia antes é é isso a gente precisa pesquisar mas deve ter tido algo de diferente pois é mas deixa isso daí para outro lado é mais um item para aparecer no histórico do Google exatamente eita eu não sei se nós três em vida vamos visitar os Estados Unidos porque eles vão olhar nossas coisas eu acho que o visto vai ser negado mas acho que o visto acho que vai ser difícil o visto mas tudo bem é e a última teoria que essa eu acho bem plausível na verdade eu acho que nem a teoria é que na verdade todo mundo sabia muito bem o que as bombas nucleares iam causar nas pessoas ali esses efeitos de longo prazo já eram se não eram totalmente conhecidos eles já eram pelo menos estimados e mesmo assim eles decidiram seguir com os testes contando uma versão para a população que não era tão ruim lógico eles sabiam que iam bombardear ok mas ninguém tinha dimensão real de que ia ser um problema que ia acontecer da forma que aconteceu com o nível de destruição que teve então tem essa teoria que enfim realmente teve material que foi confiscado isso tem todo um rastro de documentação nem dá para falar que é a teoria da conspiração mas que teve um encobrimento tanto de testes que foram feitos antes e que poderiam ter causado problemas muito sérios que como a Beto até trouxe aí talvez até essas questões aí dos cavalos das pessoas tenha sido resquício né de produção até porque né a gente já comentou sobre isso em outros episódios aqui mas lixo nuclear é um problema né que hoje é difícil de lidar imagina lá em 1945 né então é provavelmente teve mesmo um encobrimento ali e as pessoas não tinham real dimensão grande público né do que estava acontecendo nossa assim é imagina sei lá se acontece se tivesse sei lá as usinas nucleares como tem hoje e um ataque nuclear acontecesse perto dessas usinas isso é o que mais me assusta por exemplo quando se fala em bombardeamento de Europa Europa porque Europa tem bastante usina né ali na parte da Ucrânia que foi justamente a Ucrânia é onde fica Chernobyl se vocês não sabem se vocês não sabem né então a dimensão de um desastre eu acho que agora é imensurável na hora que você junta esses dois fatores assim é uma coisa que no meu ponto de vista seria muito irreversível de recuperar áreas sabe sim eu acho que até por isso ninguém nunca foi ninguém nunca se atreveu a fazer isso né então nesse último nessa última guerra né que tava tá rolando ainda né entre a Ucrânia e Rússia a Rússia chegou a atacar pelos noticiários né eu não tenho certeza mas pelos noticiários a Rússia chegou a atacar uma usina e quase quase aconteceu um um acidente grave mas seria um acidente equivalente a Chernobyl não não foi um ataque nuclear né isso me assusta bastante né porque a gente vai é o que eu já falei a gente vai viver essa época nuclear durante um tempo que a gente não tem como mensurar também não e a gente não tem clareza também de quais países tem armamentos nucleares e quais não tem exato porque tudo bem tem a contagem oficial né mas nada impede tem aí teorias de que o Brasil tem né armamentos nucleares também mas que enfim isso não é oficial né não é impossível porque enfim você tem usina nuclear você tem material para produzir então seria tá com tudo ali né e tem tem os países que a gente sabe Coreia do Norte Irã mas a gente não sabe se outros também tem e não não oficializam isso é exato e assim e por isso que o urânio é tão visado no mundo inteiro você pode perceber todo lugar que tem um lugar para poder fazer minério de urânio porque urânio é minerado galera que nem ouro é uma minera não da mesma maneira mas minera e todos os lugares que tem urânio são muito visados muito visados e sempre tem guerra em volta a Ucrânia é um desses lugares é galera a humanidade é uma bosta né fechamos mais um episódio com uma mensagem de otimismo para todos vocês a humanidade é uma bosta a gente tem várias armas nucleares espalhadas por aí a gente nunca sabe o dia de amanhã nossa que né nossa tô me sentindo desfixi aqui puxa puxa nossa que tristeza não muito foi muito motivacional esse final foi foi muito motivacional ah e só para completar lá as informações né dentro da dos ciclos né da do projeto Manhattan né a gente tem empresas envolvidas como por exemplo a Dupont a Dupont foi uma empresa que foi responsável pela montagem dos reatores então a gente tem aquela como eu mesmo disse já disse aqui para vocês então todas as universidades grandes Becley as universidades de Nova York enfim todas eram envolvidas foram envolvidas com o assunto então foi bem uma coisa que movimentou o mundo inteiro assim e toda economia e como eu disse para vocês para mim é um sentimento dúbio foi muito bom mostra uma conquista científica gigantesca ao mesmo tempo foi uma merda porque as pessoas que querem usar sempre querem para fazer o mal para os outros sim é porque energia nuclear tem um potencial para ser utilizado para várias coisas inclusive produção de energia mesmo é uma fonte de produção de energia residencial nada impede de utilizar isso a Europa usa é a Europa usa bastante e se você parar para comparar o potencial de produção de energia é muito maior do que a de hidrelétricas por exemplo é o que a gente usa no Brasil lógico que tem o problema do lixo nuclear que a gente sabe que enfim tem tudo isso mas o potencial de produção é bem maior exato o potencial de produção é bem maior e dá para tratar esse lixo esse é o ponto é que dá para tratar por isso que se chama de energia limpa então é uma coisa que mais para frente eu acho que vai ser muito ponderado afinal de contas a gente está já em 8 milhões 8 bilhões de pessoas somos em 8 bilhões então imagina gerar energia para esses 8 bilhões não são essas 8 bilhões que tem energia tem acesso né então eu gerar para que essas pessoas tenham acesso ninguém quer né esse é o grande aí a gente vai entrar em outro papo político aqui mas ninguém quer entendeu ninguém quer fazer as coisas pelo bem do próximo sempre é é com um viés de poder é lógico tem sempre alguém loucrando com a pobreza de alguém né sempre então de novo com mais uma mensagem de otimismo caraca eu estava tão empolgada para falar falei tão rápido hoje eu estava tão empolgada para falar e agora terminei terminei aqui só no nível aqui só aqui embaixo energia então conspiradores vamos terminar esse episódio com essa energia boa aqui do final com todas as reflexões aí para vocês espero que vocês tenham gostado do episódio ficou um episódio que é um pouco mais longo sei que tem gente que gosta dos episódios mais longos então comenta aqui com a gente também se você gosta desse tipo de tema do episódio nesse formato e semana que vem a gente volta com um tema mais teoria da conspiração raiz mais doideira para vocês ah gente eu gosto desse tipo de tema como eu disse para vocês no começo tem um pouquinho de ciência então sempre é bom esse tema como eu já disse para vocês o projeto Manhattan ele é o coração de diversos temas que a gente já discutiu aqui então se você der uma procurada aí na nossa playlist você vai achar vários projetos que estão vinculados ao projeto Manhattan e cara vamos torcer para que essa era nuclear ela seja mais pacífica possível é só isso então um beijo para vocês até a próxima semana e tchau tchau tchau